Boa noite, seja bem-vindo ao Brush News, o quadro aqui no canal Brush Rush, onde nós conferimos todas as notícias e coisas que tem a ver com arte, pintura, design, jogos e tudo mais. Na verdade, hoje é um dia especial porque nós vamos fazer um react, olha só, tem tudo uma primeira vez no YouTube, não é? Do novo gameplay do Crash Bandicoot Mobile, que saiu agora e alguns minutos atrás, eu acho, pelo que eu vi. Então, vamos dar uma conferida, ver o que a gente acha, quais são as nossas impressões deste jogo, ok? Vamos lá. Está começando o Brush News, o quadro de notícias do canal Brush Rush. Certo, temos aqui então uma tela de celular e o vídeo já começa com este Crashzinho aqui. Maravilhoso, alguma coisa mudaram, né? Um dos comentários que eu ouvi muito naquelas primeiras imagens do Crash era que ele parecia meio careca, né? Porque ele estava com um coco muito grande. A gente comentou sobre isso no design, naquele vídeo, o primeiro comentário falando do design dele. E ele está diferente, ele foi modificado um pouco para fazer isso. Eu sinto que essa coco aqui também está um tanto quanto diferente da última vez que a gente viu ela nesse design. Ela está maravilhosa! E esse Crash está muito bonitinho, muito legal a solução aqui no chão. Parece que tem um mapa de um normal map ali, né? Para dar um pouquinho mais de textura. É engraçado porque lembra muito o Crash do Play 1 naquelas fases lineares. Só que está ainda mais bonito e é muito bizarro pensar nessa diferença de tecnologia que a gente tem hoje. Vamos ver então o que a gente acha disso daqui. Pessoal, é um jogo mobile feito para um gameplay casual, né? Mas é uma coisa muito legal, pelo menos na minha visão. Eu vejo um jogo mobile do Crash e eu fico feliz. Eu sou um homem simples. Uma coisa que eu já comentei antes e que eu achei muito legal nesse modelo do Crash é justamente esse fato dele ter essas pálpebras que são modelos 3D separados, né? Que estão ali subindo e descendo na cara dele. Eu acho isso uma solução maravilhosa de simplicidade. E vamos ver então qual é desse gameplay. Cara, eu quero ouvir, né? Vamos ver que som que tem isso daqui. Então aqui, na animação do Crash... E foi neste momento que durante a edição, o Guilherme percebeu que havia colocado a música do jogo extremamente alta e sua voz ficou muito baixa. Depois de minutos desesperados tentando arrumar essa discrepância auditiva, ele chegou no resultado meia boca, então se estiver muito alto mesmo, me desculpe, tá bom? Me desculpe! Já a gente já viu que a animação tá muito legal, tem umas instruções da Coco ali. Dá um tap pra correr. Ele tira, lógico. Ah, ele deu uma segurada. Olha o tutorial, né? Caixinha pra pular pra cima, arrasta pra cima. Muito bom. Pra esquerda. Pra direita, beleza. Muito legal essas sombras projetadas que estão durante a fase. Eu não sei se isso são... Parece que é a iluminação da verdade mesmo, porque tá interagindo com o próprio Crash. Ah, que bonitinha a animação dele, todo suave, toda redondinha. Que maneiro. Os inimigos. Tem uma tartaruga que eu subi. Ah, ele dá aquela rasteirinha. Muito bom. As animações, as animações por exemplo dos golpes originais. Legal isso, coisa do cenário que mexem. Dá pra ver um pouquinho do cenário meio que surgindo lá no fundo. É, ok. Tem outras opções pra isso daí. Nossa, aquela caixinha. Como é que pega? O bom que eles mantiveram bastante da trilha sonora original mesmo. Esse Crash tá muito lindo! Ele tá muito bonito. Adorei esse negócio também mais interativo. Parece que começou de onde tava, né? Ao invés de zerar o jogo e tal. Acho que é porque tinha um bug, né? Então deu um contínuo. Interessante. Vamos ver o quanto que ele vai fugir. Provavelmente é um runner endless, né? Ele não vai ter fim. Ou será que vai ter algumas coisinhas diferentes no meio do caminho? Um mini-boss, outros personagens. Eu vi uma imagem... Uma formiga de nitro. Mano, ela é linda. Lá longe. Ah, tem bolinha vindo! Cara, então vai ter mini-sessões acontecendo com o gameplay um pouquinho diferente. Ah, eu já tô achando. Muito bom! Tô gostando pra caramba. Que legal isso. Eu não quero jogar. A Cuca aparece. Que que é isso? Jogou uma poçãozinha. Racima? Vai ter uma dancinha ainda? Ah, que beleza. Ganhou um diamante. Muito bem. Nossa, então tá muito assim... Nossa, eu gostei o quanto que eles estão se apoiando em tudo aquilo que a gente já conhece do Crash, né? De itens, de coisa de elementos. Mas estão introduzindo coisa nova. Nunca tinha visto que ela foi enganada em a vida. Ah lá! Terminou a fase. Vai ser por fase. Vai ter um mapinha. Então, provavelmente. Não vai ser Endless. Vão ser fase. Enfim. Vou cortar. Ah, que maravilha. Ah, que legal. Olha lá. O Filãozão. Tem o de Godile. Tem o Enfrio. Olha a Coca-Cola. Maravilhoso. Curioso. Umas poçãozinhas de portal Nossa senhora Olha, eu não tava hypado, mas agora eu tô Olha o mapinha Mano, que legal O UI também, o UX Olha que maneiro Mano E parece que é o mesmo modelo In-game, né, que tá ali em pé Certo, tem um negocinho Tem esse mundinho meio miniatura, que é meio que tradicional Já desse tipo de coisa Ah lá, Bomba Island, que tem as missões Que que é isso? Formiga nível 1, nível 2 Ah não, isso aí é uma Escorporela, vai ter Jesus Eu nunca achei que eu ia ver de novo Escorporela na minha vida É daqueles jogos do Iron Vermouth, é isso? Era, não era? Será que eu tô doido? Escolhe a fazezinha Beleza, nossa Mas isso aqui tá muito legal Ele já cai de cara O que que é isso? Glow Park? O Projeto é um ingrediente que ele precisa coletar tantos nessa fase, provavelmente Logo do gênero Legal, umas bolinhas caindo Eu acho que caiu essa bola, mas acho que tava preso na árvore Muito legal Eu tô achando muito interessante Eu acho que tem dois caminhos ali Eles são Checkpoint O que será? Ah, tem um caminho paralelo pelo alto Ok, tô começando a ficar um pouquinho mais... O que que era aquilo que eu tinha de dito? E agora? Ah Mano, que beleza Nossa É, eu não sei vocês Mas eu tô Eu tô assim Batendo Nostalgia Maluca aqui Por causa desse negócio Tá muito legal A gente teve recentemente O remake e tal Mas é Eu não sei A gente tá Ansiosamente esperando o tal do Crash 4 Né? 4 Uma continuação de um jogo original Que não seja aqueles outros que derivavam um pouquinho Sei lá Um Toon Sanity novo Sei lá Aquela coisa, né? De passar pra nova geração E querendo ou não É Hoje O mobile é parte muito importante Da experiência De um monte de gente que não tem acesso A todo esse 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 aporte de computador e console, né? Então eu acho demais que tá tendo uma coisa assim Então É isso aí, olha só O Crash vinho Subindo Bastendo Dúvidazinho Esse brilho Dúvida Que eu não gostei muito Mas a animação dele tá muito legal O pulinho do Crash A corrigidinha do Crash Tá super maneira Tem uma fumacinha saindo atrás Que é dele Essas sombras projetadas no cenário São maravilhosas É um negócio assim Que eu Não lembro de ter visto Tão bem aplicadinho assim Tão gostoso antes Tem um também Lá no fundo do cenário Você consegue ver Que a parte mais distante Tá com aquele filtro azulado, né? Aquele haze Aquela névoa azulada Que é a Como é que chama mesmo? Um efeito atmosférico, né? De profundidade atmosférica ali Que Faz uma separação muito legal Do que tá na frente Do que tá mais ao fundo Essa iluminação Dá um charme muito especial Muito legal ver isso É Tá Me parece Muito refinado Olha que legal Essa sequência de Coisinhas diferentes caindo Parece que não é uma coisa Que foi feita rapidinho À toa Só pra fazer um Cash grab Assim, né? Eu achei Bem legalzinho A gente vai ter que jogar E ver até onde o jogo Permanece divertido Não é porque no final das contas O mobile Ela tá passando isso, né? Ele é uma experiência Que te segura por um tempinho E depois Você acaba de ir embora Mas se tiver sempre Um vilão novo Acontecendo Desafios diferentes Que nem esses daí Nossa, eu acho que vai ser Alguém realmente interessante Eu gostei demais Do que eu vi por enquanto E eu acho que isso daqui Tá suficiente pra gente Avaliar esse negócio Já meio que É o nosso pre-act aqui Bom Sempre uma primeira vez Pra tudo E Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Desse tipo de coisa aqui Eu pretendo fazer Mais vezes no canal Se vocês acharem interessante Eu sei que Eu tô maravilhado Com o modelo Com as animações Com a proposta Eu achei a proposta Muito boa Muito divertida Vamos ver O que é que vai acontecer Nas próximas etapas De Crash Bandicoot Mobile Vamos ver se tem mais coisa E quando sair Eu espero gravar Um gameplayzinho aqui Porque eu tô achando Realmente muito divertido A proposta E eu gosto Vamos ver Ok, galera? Então Muito obrigado por me acompanhar Neste vídeo aqui A gente se vê no próximo Conteúdo no canal Rush Rush Tem vídeo novo chegando aí Provavelmente na sexta Ou no sábado E eu até arrisquei um pianinho aí Porque eu tô Tô começando a aprender Comigo ruim Mas espero que vocês gostem Ok? Então Muito obrigado Valeu E Falou Tchau 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 Tchau